Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olho com o desconforto de cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá, eu morrerei, ele deixará a tabuleta, eu deixarei versos. A certa altura morrerá a tabuleta também e os versos também. Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu. Em outros satélites de outros sistemas qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa diferente da outra. Sempre uma coisa tão inútil como a outra. Sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono do mistério da superfície. Sempre isto ou sempre outra coisa. Ou nem uma coisa nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco. E a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Semi-ergo-me inérgico, convencido, humano. E vou tencionar a escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro a pensar em escrevê-los e saborei no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fundo como uma rota própria. E goze no momento sensitivo e competente a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira tal deus fosse feliz. Isto isto, levanto-me na cadeira. Vou à janela. O homem saiu da tabacaria metendo o troco na algebreira das causas. Ah, conheço. É o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Assinou-me adeus e gritei-lhe. Adeus aos Esteves. E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança e o dono da tabacaria sorriu.